Oi gente, hoje minha mãe vai fazer um macacão para Barbie da Casa de Papel. Isso, do filme Dela Casa de Papel. Aqui está o macaquinho, segura aí Helena, a bonequinha. O que você vai falar para o pessoal, Helena? Já deixa o seu like. Olha para cá. Compartilhe. Pessoal, é isso, né? A gente vai fazer a roupinha do filme Dela Casa de Papel. Eu vou passar para vocês tudo que eu vou estar utilizando para fazer este vídeo. Para fazer este macaquinho, ele é muito fofo. Eu vou usar aqui a barra para tirar as medidas, a caneta, papel, a tesoura, a fita métrica que eu vou usar para fazer as medidas. E eu vou começar a fazer os moldes agora. A gente vai colocar a barra dessa forma aqui. Aí vai medir aqui sim. Aqui. Embaixo do bracinho. A gente vai puxar para cá. Até chegar no pezinho. Aqui no meio. Desclar o corpinho dela todinho aqui no papel. Faz assim. Pode fazer desse jeito que dá certinho para fazer o molde. Então, pessoal, olha. Aqui eu já fiz os meus moldes, né? Eu tirei as medidas da seguinte forma. Eu medi o corpinho da barra, do pescocinho dela, até aqui embaixo. Aí deu 25 centímetros de comprimento. Medi o busto e o quadril dela, deu 14 centímetros. Aí eu dividi por dois e fiz a medida aqui de 7 centímetros aqui, no quadril, e 7 centímetros na altura do busto. Aqui na altura do pezinho, são 3 centímetros de largura. E aqui em cima no ombro são 3,5. Só que meio centímetro vai ficar dobradinho aqui dessa forma. Porque essa parte aqui, a gente costura só daqui até aqui. E essa parte para cá a gente vai botar para dentro, porque é onde vai pregar o zíper. Da mesma forma, é a parte de trás, as mesmas medidas. Aqui é a parte do ombro, a gente vai pregar a manga. Aqui é a manguinha, o molde da manguinha, que tem 4 centímetros de largura na altura aqui do ombro. Aqui onde pega na mãozinha, no pulso, são 3 centímetros de largura, 11 centímetros de comprimento. Aqui é o molde do capô, que tem 7 centímetros de comprimento. E tem 6 centímetros de diâmetro cada lado do capô, que dá 12 centímetros ao todo. É só medir a cabecinha da boneca dessa forma aqui, que dá 12 centímetros. E então, agora é só arriscar aqui no tecido, né? Você passa a caneta em volta de cada pecinha. Aí vai arriscar direitinho, né? Duas mangas e o tecido dobrado, né? Para ficar o capô inteiro. Aí duas partes dessa aqui da de trás. E duas partes dessa aqui da parte da frente. Então, é isso. Agora eu vou recortar todas as peças. Então, pessoal, aí eu já estou montando aqui as pecinhas de acordo com o modo que eu vou costurar elas, né? Aqui é a parte da frente. Essas duas peças aqui são a parte da frente. Como eu estava explicando, essa parte aqui vai dobrar. Você está vendo aqui? Eu vou dobrar aqui para colocar o zíper. Esses dois lados. Aí essa parte aqui eu vou juntar e vou costurar aqui. Onde chama o cavalo da calça, né? Para fechar. Juntar o ombro com o ombro da parte da frente com a parte de trás. Aqui é a manga que a gente prega. Essa parte aqui. Aí vira. Depois eu vou mostrar para vocês quando estiver costurando. Aqui vai juntar essa parte com essa. E é assim que vai formar o macaquinho, né? E essa parte aqui, olha só, é o capuzinho da brusa que a gente fecha, passa a bainha aqui e passa a costurinha fechando aqui. Aí depois de fechada, a gente vai pregar aqui. Quando eu começar a costurar, você pode... O capuzinho está pronto. Agora eu tenho que... Deixa eu fechar a parte de trás. Eu já passei a bainha aqui nas duas. Olha, eu já cortei e vou aproveitar na barra da blusa. Você pode mostrar aí a costura nessa parte aqui. Uhum. Agora a gente... Eu vou costurar essa parte que junta, onde eu vou colocar o zíper, essa parte aqui da frente. Dá licença da frente da luz. Fechando só esse pedacinho. Agora aqui eu vou pregar o zíper. Olha só, já fechei a parte de trás. Preguei ombro com ombro. E vou colocar o zíper. Quase. Olha só, gente. Eu pego o pedacinho do zíper. Aí eu tenho que recortar ele, deixar ele pequenininho, tipo um mini zíper. Aí eu vou queimar todas as pontas dele no isqueiro, para ele não descer. Então, gente, olha. Eu já preguei os dois zíper, né? Esse aqui da frente. Esses mini zíper que tem aqui na lateral. Olha só. Já montei a manguinha aqui, ó. A manguinha, é só colocar assim e passar a costura. Deixa eu virar do aviso, para vocês verem melhor. Não, não. Eu montei a peça assim. Botei a manga, passei a costura aqui. Passei a costura aqui da outra manga. Tá. Aí aqui vem o capô. Vendo esse alinhavo aqui, é só passar a costurinha reta de uma ponta a outra. Aí o macaquinho já está todo montado. Agora a gente vai pegar essa manga. Aí junta ponta com ponta. Vaquinha do casaco. Até a pontinha do pé. Juntou aqui, é só passar uma costura reta. Que vai daqui da manguinha. Até aqui no pé. E aí as duas laterais fechadinhas. Agora é só juntar assim, pessoal. E passar a costura daqui desse pezinho, passando pelo fundo. Tá chegando o outro pezinho. Pra terminar de fechar o macaquinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou, agora é só desvirar. E já está pronta o nosso macaquinho, fantasia do filme dela Casa de Papel. Ótimo. Agora eu vou colocar a cordinha do capô. Olha só, gente, o nosso macaquinho, né, já está pronto. É o macaquinho do filme dela Casa de Papel. Eu fiz o capô. Você pode colocar na cabecinha da sua boneca. Você pode amarrar ou deixar soltinho o zíper. Lógico, né, que ele fecha e abre. E eu achei que ficou bem fofo, né? Está bem lindinho. E está uma graça. O que você achou, Helena? Muito bonito. Gostou? Gostou. Olha só, eu fiz duas peças. Solta aí, garota. Então, você vai falar o que para a pessoa, Helena? Oi, gente. Você gostou, Helena, das roupinhas? Gostei. Gostou bastante? Elas são muito fofas. Olha para cá. E tem como você botar o capuzinho nas barbas, que é muito fofo. Elas são um capuzinho. Isso. E elas são muito fofas, essas roupinhas. É muito simples de fazer. Isso. E eu deixo o seu like para garantir o meu leite. E se inscreve no canal. É. E obrigada por assistir. E tchau, fala. E tchau. Canta a musiquinha dela, Casa de Papel. Não, eu não sei. Eu não sei. Bela, tchau, bela, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tomei, tchau, tchau. Bela, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.